Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente, colegas presentes, colegas vereadores, assistentes aqui presentes. Eu quero vestigiar também a esposa do colega Hugo, a festa do seu progredo cristiano, que vai ser concluída com fé em Deus, que vai dar tudo certinho. E quero comemorar também o Dia dos Trabalhadores Macajudense e do Brasil, principalmente a todos os trabalhadores rurais, que é com quem eu tenho o maior convívio da minha vida na zona rural, principalmente com o homem do campo, o agricultor, o vaqueiro, que essas são as pessoas que mais eu convivo. E quero parabenizar também o meu pai, que fez idade nova ontem, que é um guerreiro, um honrado, um trabalhador, que lutou para criar todos nós, que no mundo de hoje não é mais fácil, mas no tempo que criou a gente, era mais difícil para criar uma família grande como ele, como só a nossa. Então, graças a Deus, ele só passou boas informações para a gente, ensinou tudo de bom para nós continuar a vida, segundo a gente, um dia querer fazer alguma coisa errada, mas não tem esse exemplo dele. E graças a Deus, até o momento, estamos todos indo bem. Então, que Deus dê muitos anos de vida e saúde ao meu pai, que ele é vencedor, que é um guerreiro, eu tenho um chapéu para ele, que é um grande homem, não só para mim, como para todos os irmãos. E também quero engançar as palavras do colega Adéviador Hugo, que inclusive eu cheguei na loja dele hoje e achei a senhora fazendo a queixa a ele. Eu digo, vou trazer uma queixa, colega, vou trazer uma queixa. Então, a mesma que o senhor está recebendo uma aí, que tem uma senhora que passou no médico, o médico da requisição para ela fazer uma arbitração do abdômen completa, ela foi na base no dia 5 de janeiro, mandaram vinha mais uns dias prolongados, e não marcaram, tomaram mais outras vezes, não marcaram. Aí, até que ela foi essa semana e mandaram que ela fosse, eu vejo com o secretário. Aí a senhora me disse, ô Isaac, o quanto dá uma força para mim? O rapaz, eu não sei, eu não sei nem se... Mas eu vou conversar com o rapaz, cheguei lá e conversei que a senhora, a funcionária, mandou que ela fosse procurar o secretário. Aí eu fui, o secretário disse, olha, eu não posso marcar, se a funcionária falou que está errado, eu digo, mas ela falou que a pessoa não é de mentira não. Aí ela, eu não posso marcar mais. Aí eu fui, conversei com ele, disse que não podia marcar mais. Depois mandou eu ir para a própria funcionária, eu fui. Aí ela disse que já estava completo, mas que mandasse a senhora voltar no dia 15, e quero para ela voltar, que as vagas, as ultrassões eram muito marcadas. Mas eu espero que, como ela voltou agora no dia 15, mandou eu voltar, a senhora vai entregar, ela vai passar lá para ela, ela vai, com certeza, ela vai voltar aí. Eu espero que não seja resolvido isso, porque é uma pessoa pobre, ela está prezando, ela me falou até que lá, ela não é filha de Macajuba, mas hoje se considera filha de Macajuba, é moradora, é mãe de família, é eleitora, ela disse que lá na terra dela, se não der certo, que ela não tinha condição de pagar, que nesse caso, que ele ia ter que voltar lá para a terra dela, que ela ia conseguir mais fácil. Eu digo, não, mas espera um pouquinho aí, e tenho certeza, como eles mandaram esperar, a secretária mandou, a funcionária mandou esperar mais, o dia 15, vamos esperar, porque eu tenho certeza que ele mandou um jeitinho, que está para ela, a senhora está precisando disso aí, então, como eu não tenho mais nada a falar, vamos lá, o senhor, obrigado. O senhor me concede uma parte? Só para a gente mostrar que, na verdade, a gente não está aqui com picuinha políticas, do blog, deixa comigo, Macajuba, eu vi uma matéria, onde a senhora relatou ao primeiro, Cristiano Silva, que já tinha ido 10 vezes, tentando marcar, e o pessoal, volta o estado lá, chega lá, já completou, já completou. Então, que vamos atentar o passo, que quem está sofrendo, na verdade, é a população macajubense, e aí eu chego para você e pergunto, um cidadão que o mestre solicitou a ultrassom, dia 24 de dezembro de 2016, já estamos no mês de maio, a pessoa que o senhor estava com a requisição lá, que eu olhei com o senhor, foi em dezembro, então eu não me recordo a data, desde o dia 7 de janeiro, que eu estou até tentando marcar, e várias e várias pessoas, que a gente não lembra a data assim, são 4, 5 meses, se for uma doença grave, já se alastrou, já cresceu demais. Então, vamos ver aí, senhora prefeita, vamos ver, senhor secretário, vamos botar o negócio de mandar, porque quem vota na gente, é quem paga o nosso salário, é quem está sendo prejudicado pelo município. Muito obrigado, meu colega. Então, é isso aí que o colega falou, e eu tenho certeza que precisa ser resolvido isso, que o bom ano que vai ser resolvido esse problema, vamos aguardar até o dia 15, foi como ela falou, a funcionária me falou, espero que vai ser resolvido esse problema, que a pessoa está precisando, e todo mundo merece, principalmente, a classe que mais necessita, que mais tem que ser socorrida. Então, como não tenho mais nada a falar, boa noite a todos, e muito obrigado, que Deus ilumine os passos de cada um de nós. Muito obrigado.